E o desfecho do Lázaro vão ser três possíveis. Um, ou ele desaparece, ou ele é morto, ou ele é preso, tá? Sinceramente, e as pessoas vão achar ruim o que eu vou dizer, mas eu não torço pela morte do Lázaro. Não torço pela morte do Lázaro. Sabe por quê? Porque o nosso sistema não prevê a pena de morte. Nosso sistema prevê que ele seja devidamente preso, que ele não seja algemado, porque ele não oferece risco, que vá alguém da OAB lá, dar um casaquinho pra ele, porque ele tá com frio, uma barra de cereal, porque ele tá com fome, uma aguinha de coco, porque ele tá desidratado, um melzinho pra ele poder reestabelecer os índices glicêmicos dele, tá? Levar ele confortavelmente num carro até um juiz, onde vai ser feita uma audiência de custódia, e o juiz vai perguntar, o senhor foi bem tratado pela polícia, seu Lázaro? A polícia faltou com respeito do senhor? Olha, o momento do senhor representar contra os PMs do mal que te prenderam é agora, viu? E aí ele vai ser conduzido a um cárcere, onde o STF recentemente se posicionou que se estiver em condições subhumanas, isso implica em redução de regime, onde talvez até na loucura que nós estamos no Brasil, ele responda em liberdade, afinal de contas o inquérito dele demorar, ele vai responder em liberdade, como aquele traficante que o Marco Aurélio soltou e ele desapareceu, e aí daqui a alguns poucos anos ele vai receber ou um saidão de Natal, ou um saidão de Dia das Mães, de Dia dos Pais, né? Olha que legal! Ele vai ter direito à progressão de regime, afinal de contas a pena é integrativa, ele vai fazer mais um curso de empatia com a vítima, ele já fez um, vai fazer outro, e aí a justiça, mais uma vez, vai pôr ele na rua, porque se ele está hoje na rua, é pela total falência do sistema just persecutório do Brasil. A justiça do Brasil não funciona, e Lázaro é uma evidência disso. O que acontece, Regina? Se, eventualmente, ele for morto pelos policiais, aí as pessoas terão uma falsa sensação de segurança, uma imagem de que o problema acabou, e não, o problema não acabou, o problema está apenas no começo, o problema é estrutural, e enquanto não pararem de tratar bandido como vítima, o problema não vai acabar, tá? A Defensoria Pública do DF já entrou com pedidos para que se preserve a integridade física do Lázaro. É, eu vi. Então, o que se busca é a proteção do marginal, para que dentro, em breve, ele seja solto novamente e venha nos matar, nos estuprar, nos roubar, e fazer todo o grau de atrocidade que dezenas de milhares de Lázaro fazem todos os dias, só que não ganham a televisão. Então, o brasileiro, ele está em uma situação de insegurança, nós temos um cenário de insegurança pública irremediável. Ou se reseta todo o sistema penal do Brasil, ou nós seremos reféns dos Lázaro.